Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Simplificado Violão. Hoje vou ensinar a música, por Deus, Zezé do Camargo e Luciano. Eu acho que é Zezé do Camargo e Luciano, que a primeira vez que eu ouvi foi a voz deles e tem outras gravações aí. E pra mim também pouco importa de quem é. O que importa é que a música é linda e eu vou ensinar pra você o passo a passo. E quero dar umas dicas também a você que tem dificuldade pra pegar a música. Dizer a você que divida a música em partes. Quando for aprender uma música, não comece a tocar nela do começo ao fim e vá logo pro refrão direto, não. Só se for fácil e você já estiver dominando. Se você tiver dificuldades em alguma parte, você volta, divide, toca um estrofe, aprende aquela estrofe, depois a outra, depois o refrão e no final junta tudo. Aí se no final você continuar com dificuldade em alguma parte, aí você volta e fica repetindo aquela até acertar. As que você tem mais facilidade, você vai dominar logo e você deixa ali de lado. Aí fica treinando só aquela parte, a parte que você está achando mais difícil. Se achar difícil todas as partes, treine todas as partes. Divido, como já falei, em duas, três estrofes e no refrão e vai aprendendo. Dessa forma você aprende mais fácil. Agora se você for direto e querer aprender a música toda, aí fica mais complicado. Lembrando que meus cursos estão aí na descrição, é só clicar no link e ver em que eu posso te ajudar. E meu WhatsApp também. Qualquer coisa deixa mensagem que depois eu respondo. E vamos lá pro vídeo, né? Olha só, nessa música, a introdução dela fica em Ré menor. Ré menor, Ré menor, Ré menor, Ré menor, Vem pro Sol, aí vai pro Dó. Aí já vai começar cantando. Se você não quiser fazer essa introdução toda, começa aqui no Dó, vem pro Sol com seta e já volta cantando, tocando a música. Com a introdução é só quem quiser tocar por completa. Lembrando que eu baixei o tom da música, não está no tom original. Zezé do Camargo canta lá em cima nas alturas. Se você quiser, pode subir o tom aí e fazer a sua maneira. Eu prefiro nesse tom aqui e já força demais a voz. Mais uma dica que eu quero dar a você, baixe sempre o tom da música. Deixe um tonzinho mais grave, mais baixo, pra você fazer bonito e não andar desafinado. Eu não costumo tocar a introdução. Geralmente eu vou tocar a música, eu já começo aqui, por exemplo, aqui. Eu começo aqui no Dó, vou pro Sol com seta, aí já volto pro Dó cantando. Olha só. Outra vez, eu vim matar minha vontade Eu vim pro Sol com seta, aí voltei pro Dó, aí já fala aqui. Outra vez, aí no Vez o Dó. Eu vim matar minha vontade Aí Sol com seta, mas quando fala vontade. Lembrando que a batida é pra baixo e pra cima. Essa batida é 4x4, mais tradicional, muito usada na nossa música nacional e internacional também. Se tem dificuldades com batida, lembra que o meu curso de batida está aí na descrição. Apenas R$ 55,00. Um curso com várias batidas. Vamos de novo, ó. Outra vez, eu vim matar minha vontade Outra vez Aqui é um Fá Outra vez Voltei pra você, que saudade Abriu pro Dó Outra vez Lá menor Voltei pros seus braços de novo Mi menor Em novo Mi menor Voltei te pedindo socorro Fá maior no socorro Por Deus eu te quero, eu te quero Dó Eu te quero No segundo quero é o Sol com setma Outra vez Igual no início de novo, ó No Dó aqui de novo, ó Outra vez Meu corpo eu entrego a você Sol com setma Outra vez Repetiu o padrão Repetiu a sequência Veio pro Fá Só daqui agora vai pro Sol com setma Eu não consegui te esquecer Foi pro Dó Eu não consegui te esquecer Vem pro Dó de novo, ó Outra vez Lá menor Eu quase morri de paixão Só com setma Eu capotei meu coração Fá Coração no Fá Por Deus eu te amo Eu te amo Falou eu te amo a segunda vez Aí o Dó Eu te amo Na terceira vem pro Sol com setma Eu te amo Aí voltou pro Dó Por Deus Só com setma No novo Por Deus me ajude Você dominou Minha vida Aqui eu quero que você preste atenção Nessa parte Que tem algo diferente Por isso que eu falei pra você estudar A música por partes E cada parte da música Tem algo a ensinar pra gente Tem algo diferente Olha só Por Deus Vem pro Sol com setma Por Deus me ajude Você dominou Minha vida Quando fala Vida Tá no Fá E é por Dó No final do Vídeo Isso que é interessante Você preste atenção Dá uma mudada no som E como eu falei Sempre passa um corno Com o carro bagunçando Quando eu tô gravando aqui Ou dando cantada de pneu Ou com o som ligado Pra vocês verem É engraçado Mas é irritante Toda vez que você tá gravando Passa um miserável Fazendo barulho aqui Atrapalhando o trabalho dos outros Aí não tem como não se estressar E tá começando a serenar Aqui parece que vai chover Vou terminar logo esse vídeo Se não E por Deus me ajude Você dominou E você dominou Minha vida Sem você Meu mundo é deserto É uma estrada Perdida Perdida Pra ir trabalhar Pra ir trabalhar na sua percepção musical Por Deus eu te quero Eu te adoro Te amo demais O Deus me ajude O Deus me ajude Eu preciso encontrar Minha paz Faz a mesma coisa Os acordes que tá pegando nessa música São fáceis Estão se repetindo É só você prestar atenção Sol com set Que é o mesmo do sol Aqui Tira o dedo Se você não conseguir fazer Faz o sol mesmo Ou esse Ou esse Ou esse Até você ir pegando Depois que a música Estiver na ponta da língua Não sei se você percebeu Mas os acordes Estão se repetindo Ao longo da música Sempre Tem um dó Sol com set Se você não consegue Um sol com set Você faz um sol Se não consegue Esse aqui Faz esse Ou esse Até você aprender a música Depois que você aprender a música Aí você começa a fazer isso Aí faz um com set Começa a enfeitar Mais a música Organizar Mas de início Faz acordes mais simples E o fá, né Que abre pro dó E tem umas passagens Que tem o lá menor Que é aqui, ó Se você não sabe Fazer os acordes Procura aí Tem um vídeo aí Tem dois vídeos aqui no canal Ensinando a fazer acordes Menores e maiores Você pode aprender lá O dó O sol O sol com set O fá O lá menor Tudo isso que você precisa Pra estar tocando Essas músicas aqui Pra usar Então eu espero Que eu tenha te ajudado E se você puder Se inscrever no canal Pra me ajudar Deixar um like Um comentário aí Com certeza Eu vou te responder Não esquece de deixar O seu comentário Que em breve Eu farei alguns vídeos Aqui respondendo comentários Vou fazer um quadro Aqui no canal Professor responde Respondendo as perguntas De vocês Fazer um vídeo Respondendo várias perguntas Selecionar algumas E responder As melhores Mas faça perguntas Interessantes Sobre música Sobre o canal Sobre alguma coisa Relacionada a música Não faça pergunta escrota Não gente Porque Se você fizer uma pergunta Escrota Você vai querer uma resposta A altura E eu vou ter que dar Tá entendendo Mas a preferência Eu vou selecionar De preferência As perguntas Relacionadas a música Alguma dúvida Que você tenha Deixe sua pergunta Aí embaixo Seu comentário Que em breve Eu estarei gravando Esses vídeos Respondendo comentários Não esqueça Se inscrever no canal Deixar um like E se quiser fazer Um dos meus cursos Está aí na descrição Até o próximo vídeo